Fala minha galera, bom dia a todos. Bom, dando a continuidade daquele quarteto fantástico da nossa esquadra, né? Nós começamos com basquetebol, futsal, voleibol e vamos finalizar esse quarteto fantástico com handebol, tá bom? Vamos lá galera. O handebol ou o underball é um esporte coletivo que envolve passes de bola com as mãos entre os jogadores da mesma equipe. Praticado entre duas equipes, o nome dessa modalidade esportiva, ela é proveniente da língua inglesa, visto que hande significa mão. Vamos lá. Onde se originou? Em que país se originou o handebol? Agora foi diferente já do basquete e do voleibol, tá? O handebol foi criado em 1919 pelo atleta e professor, olha aí de novo aí, de educação física, o alemão Carl Schemes. Nasceu, ele veio a falecer no dia 7 de fevereiro, nasceu dia 6 de fevereiro de 1890 e veio a falecer 7 de fevereiro em 1956. Neste ano, ele e um outro amigo dele, professor também de trabalho, eles reformularam um esporte para deficiente visual chamado de Torbal, ou Torbal, tá? Como foi essa história? Desde a criação, o handebol, tal qual conhecimento hoje, sofreu algumas modificações. Por exemplo, o local do jogo era ao ar livre, em gramados, locais bem espaçosos, amplos. Esse espaço era muito grande, tá? Agora o esporte é executado em quadras fechadas, pode ser fechadas ou então aberta, não tem problema nenhum. Mas as dimensões 40 de comprimento e 20 de largura, tá? Além disso, o início do handebol era um jogo exclusivo para mulheres, naquela época. Depois, com o decorrer do tempo, os homens começaram a praticar. Mais tarde, com a sua inclusão dos esportes olímpicos, ela passou a ser jogada por ambos e sexos, quando começou nas Olimpíadas, ok? Como foi criado por um alemão, ele começou a ser jogado em Berlim, na Alemanha, durante a Primeira Guerra Mundial. No entanto, não demorou muito para que esse esporte seja difundido pela Europa e ainda por outras partes do mundo. tudo bem, galera? Vamos lá. Outro fator que diferencia a sua origem é pelo número de jogadores. Quando foi criado, ele tinha um total de 22 jogadores, ou seja, 11 de cada equipe, devido o espaço ser maior. Dizem que foi o espaço, mais ou menos, o espaço do tamanho do campo de futebol, tá? Hoje, esse número foi reduzido, que ia ter jogado até hoje. São 14 jogadores, ou seja, 7 de cada lado. Tudo bem? No final dos anos 30, o handebol passou a ser o esporte oficial dos Jogos Olímpicos de Berlim. Olha ali, justamente onde foi criado, né? Nesse momento, o jogo ainda era disputado por duas equipes de 11 jogadores. Naquela época, ainda eram 11 jogadores, mas no decorrer do tempo, reduziu o tamanho e também reduziu a quantidade de jogadores. Beleza, galera? Com as novas mudanças, jogadores e espaço, tá? Ele passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos de 1972. Outra coincidência, o ano que eu nasci, olha aí. Legal, né? Além disso, o esporte se espalhou pelo mundo e, atualmente, encontra-se em diversas competições que ocorrem a nível nacional e a nível internacional. Merece destaque o Campeonato Mundial de Handebol nas categorias feminina e masculina. Recentemente, não me recordo a data, não sei se foi em 2013, mais ou menos, não me recordo, as nossas meninas foram campeões mundiais nessa modalidade. Realmente, jogaram bastante, tá? Vamos lá. E no dia de hoje, o handebol é praticado em mais de 180 países. E o handebol no Brasil? O handebol no Brasil, às vezes, eu converso com certos colegas nossos, ele não é tão praticado, não é muito difundido. Diferentemente do basquetebol, do voleibol, do futsal, né? O handebol parece que não é muito difundido, mas algumas pessoas jogam esse esporte, tá? Inclusive, nós lá, lá, em Santa Terezinha, alguns anos anteriores, o nosso amigo e colega técnico era o Bruno, né? Aí passou o seu Marcelo, inclusive, são dois técnicos super competentes. No Brasil. No Brasil, o handebol passou a ser reconhecido a partir dos anos 30. Em 1940, foi fundada em São Paulo a Federação Paulista de Handebol. O estado que começou realmente a praticar no Brasil foi em São Paulo. Esse momento foi importante para a consolidação dos postos no país. Mas, em 79, foi criada a Federação Brasileira de Handebol, a CBH, tá? Com sede na cidade de Aracaju, Sergipe. Esse órgão é responsável pelos eventos de handebol que ocorrem no nosso país. Atualmente, diversos estados possuem equipes de handebol com destaque para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná, e outras equipes, e outros estados também. Ano passado, eu estava vindo uma aula prática que nós fomos fazer lá no nosso ginásio. Eu observei que estava tendo uma seletiva para alguns atletas para a seleção paraense de handebol. E eu tive a surpresa maravilhosa de alguns colegas nossos aqui de Traquateua, que eu conheço, que foi fazer essa seletiva lá. Eu não sei se eles entraram lá na equipe, mas também aqui em Traquateua temos algumas equipes de handebol, que é bacana, tá? Vamos lá. Quais são o que é e quais são os fundamentos do handebol? Os fundamentos do handebol são as técnicas e movimentos utilizados para jogar o handebol. E quais são os principais fundamentos do handebol? Quais são esses, pessoal? Bom, temos a empunhadura, a recepção, o passe, o arremesso, o drible e a finta. Empunhadura, o que seria isso? Trata-se do ato de segurar a bola de handebol com uma das mãos. A empunhadura correta do handebol é feita segurando a bola com a palma da mão e apertando, segurando. Por que isso? Para ter mais firmeza para segurar a bola, fazendo uma pressão nela para segurar essa bola. Alguns colegas durante o jogo, eles colocam um tipo assim de cola para ter mais aderência na bola, para segurar com firmeza a empunhadura com as pontas do dedo, perdão, com as pontas dos dedos, tá? Vamos lá. Recepção. Trata-se do ato de receber, de recepcionar a bola, tá? A recepção no handebol deve ser feita sempre com duas mãos paralelas. Olha aqui, galera. Lembra do que é isso aqui? Lembra também do basquetebol, tá? As mãos paralelas e geralmente côncava. Aqui, ó. Tá? E voltada para a frente, ok? Segurar firmemente essa recepção. O passe, que nada mais é o principal fundamento de qualquer esporte coletivo. Sem passe não há o jogo, né? O passe no handebol é um dos fundamentos principais, é o ato de lançar a bola entre os jogadores da mesma equipe. E um detalhe, existem alguns tipos de passes, tá? Infelizmente a gente não pode fazer isso na prática, né? A gente já vê tudo isso na prática, que é muito mais fácil assimilar e muito mais fácil entender quais são os tipos de passe. Quais são os tipos de passe? Passe de ombro, tá? Passe de pronação, ok? Passe por trás da cabeça, por trás, por trás do corpo e o passe quicado, para jogar no chão. Existem outros tipos de passe, mas são os passes mais utilizados em atletas de altos níveis. Mas esses são os mais conhecidos. Vamos lá. Arremesso é o ato de lançar a bola em direção ao gol. A meta é onde seu adversário é para fazer o gol, tá? Mesma coisa, quais são esses tipos de arremessos no handebol? Tem arremesso de apoio, arremesso de suspensão, arremesso de queda, arremesso de rolamento, jogou, rolou, tá? Bom, galera, a quadra, as dimensões da quadra. As partidas de handebol oficiais são realizadas em uma quadra retangular de 40 metros de comprimento por 20 de largura, tá? Essa é oficial a quadra, tá? De handebol. E as suas balizas, que são as traves, popularmente chamada de gols. Tem dois metros de altura por três de largura, o gol do handebol. Tempo de jogo. Tempo de jogo do handebol. Ele é constituído por dois tempos de 30 minutos, com intervalo de 10 minutos entre cada um deles. Tudo bem? Quantidade de jogadores para participar de uma partida de handebol. Em torneios oficiais, permitem a participação de até de 14 jogadores por partida. Mas, em quadra, no momento da disputa, é obrigatório que cada equipe tenha um goleiro e seis jogadores. Tudo bem, galera? E a substituição durante uma partida, ela é livre, tá? Podendo o jogador de reserva entrar em quadra a partir do momento que o jogador, substituído, sair. Tá bom, meus amigos? Bom, galera, outra coisa importante. Bom, importante isso em relação à nossa disciplina. Brevemente, nós iremos ter a nossa terceira avaliação, tá? A minha terceira avaliação, gente, eu já passei para vocês, que foi aquele vídeo de 30 segundos. Alguns colegas ainda não me entregaram, mas fique tranquilo. Pode enviar para mim, tá? Qualquer dúvida, eu estou reenviando novamente qual é o vídeo para vocês observarem e fazer o vídeo de 30 segundos para me enviarem. Tá bom, galera? Agora, por favor, no ato de vocês enviarem o vídeo de vocês, se identifique, nome completo, série e turma. Mas não deixe de me enviar que eu queira avaliar vocês. Tudo bem, meus amigos? Fiquem com Deus, tá? Um grande abraço. Tchau!